Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô rico É farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô rico É farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara, vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Pra mim todo dia é festa, e quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde, eu tô rico, é farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é festa, e quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde, eu tô rico, é farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Só que ele sujura, vai querer rebotar em pressão Vodim do Paredão Leva Jardim, o rei do forró Arigene Portados e Nacionais Bruno Celeste, Jurema Norte É muito melhor que Só tu que senta né, só tu que desce né Só tu que sobe e vende né Só tu que sobe e vende né JNCBs, o estourado dos paredões E a novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de catuava ela só quer vende ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Pouquinha de catuava ela só Só tu que senta né, só tu que sobe né Só tu que desce né e vende ré Só tu que senta né, só tu que desce né Só tu que sobe né e vem de ré Só tu que desce né e vende ré O paredão do terrorista O novo paredão do Iguacu A novinha vai pro baile de batom de mega ré Poupinha de tatuava, ela só quer vir de ré A novinha vai pro baile de batom de mega ré Poupinha de tatuava, ela só Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce Olha a novinha vai Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce Vem, vem Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce Desce ali Só tu que senta, né? Só tu que sobe, né? Só tu que desce Vá, vá Vá, o denocente escondeira Vem, vem Olha a pegada do forró Paredão, os amigos Vai receber o paredão Ponto o paredão Gabriel, você não é pro nome dele Vai, chato o paredão Vem, só tu que sobe, tá? Ué, ué? D.F. Tau Maltes É boído, rapaz Para de descer Ué, ué! Ué, ué! A pegada do forró Ponto o paredão Vem, pra junte bandeira JNCDs, o estourado dos paredores Se consenta e senta, 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 senta Vem! Senta, 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 vai, senta, senta, vai, senta, 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 vai Vem! Oh, menina, vou chamar as tuas amigas Aquela que representa, aquelas que representa Vem! Oh, menina louca, vou chamar as tuas amigas Aquela que representa, aquela que representa Senta, rabetanha, quica, rabetuda Senta, rabetanha, quica, rabetuda Oh, senta, rabetanha, quica, rabetuda Oh, senta, rabetuda Vem! RDCCD Jamba, bebida RDCCD Tô, meu posto pessoal Tô, meu amor de uma dos Hoje eu não tô bom, vou sarra-bundão Joga tudo, hein? Então chama aquela mina que representa Se consenta e senta Senta, 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 senta Oh, menina louca, vou chamando as tuas amigas Aquelas que representam Aquelas que representam Oh, menina louca, vou chamando as tuas amigas Marais do Jogos Aqui o povo dança E pra cantar comigo eu chamo ele Meu irmão, meu parceiro Xoxô Cantor, pode avançar Tamo junto, Anailu cantou Forró do balançado na farra Forró foi feito Pra se dançar Cavalo pra roqueiro e mulher Pra namorada e cerveja, cachaço Pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Forró foi feito, olha, foi feito Vem pra se dançar Cavalo pra roqueiro e mulher Pra namorada e cerveja, cachaço Pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Já som vai abastecer Essa bebida pra mulher Tá raqueiro, selo, cavalo Que a pista tá liberada Chama o gol do lourinho E pode apertar o fim E forró de gente grande Pode crer que eu tô no meu Forró foi feito, olha, foi feito Vem pra se dançar Cavalo pra roqueiro e mulher Pra namorada e cerveja, cachaço Isso pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Forró foi feito, olha, foi feito E pra se dançar Cavalo pra roqueiro e mulher Pra namorada e cerveja, cachaço Isso que pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Eita forró de gente grande Meu parceiro é da infetor Chega, se balança Jojo cantou que nós vamos pra farra Isso aqui é forró de farra Só no balançado Forró foi feito, olha, foi feito Vem pra se dançar Cavalo pra roqueiro e mulher Pra namorada e cerveja, cachaço Isso pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Forró foi feito E pra se dançar Olha, cavalo pra roqueiro E mulher pra namorada e cerveja, cachaço Isso pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Que a som vai abastecer Bebida pra mulherada Vaqueiro, o céu, o cavalo Que a pista tá liberada Felipe, divulgações Pode apertar o bem Forró de gente grande Pode ver que eu tô no meio Forró foi feito Pra se dançar Cavalo pra roqueiro E mulher pra namorada e cerveja, cachaço Isso pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Olha, forró foi feito Forró de gente Pra se dançar Vale a cavalo pra roqueiro E mulher pra namorada e cerveja, cachaço Isso pode aumentar o som Porque a pegada é boa E hoje aqui vai dar bom Eita forró, Beto Isso é forró de farra Pra se balançar, Jojo Essa daqui é mais uma Pra as cabeças Daí, Lumbito Compostou, Bicho, Jocatou Que é suído, pois toma É mais uma Pra tocar no paredão Toca, Felipe, divulgações O rei Aqui o povo dança Oi, reino do paredão Estoura aí Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Forró de farra Bota pra tocar no paredão estrela E a qualidade tem ele Meu parceiro Renato Mito Segura, dando divulgações A top rusa Renato, independência Para o amor Não me deixe O que será de mim O mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance O amor vai por mim Tava tentando Mas não conseguia Minha coisa é quando se acaba Amor E o casal com medo da dor Quer insistir Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Bora meu parceiro Marcelo Divinações Carreta do Bode É mais famosa do Brasil O ZBJF Meu parceiro José Luciano Ayrton C.S. Robinho Santos Meu 4RB Não me deixe O que será de mim O mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor Vai por mim Tava tentando Mas não conseguia Minha coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Bora meu patrão Alô, não me deixe Alô, respira fundo Que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Onde serias? Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Eu sinto um telefone Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais ruim em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais ruim em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Força não! Rebatório novo! Essa vai tocar nos valenóis! Priscila, essa bebida, beleza! Acabem, minha vida é melhor na minha sejona! R.J. Freixo! Bora, Mila Silva! Você quem vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim que o telefone Desculpa se eu tô sendo idiota E eu seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais ruim em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota E não seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais ruim em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Hora das divulgações Senhor do Paredão Bora, Ligiane Bora, Fabiola Vamos junto, minha filha Ele é café pra frente, gente Black CDs O rei da qualidade 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 frágica O rei da qualidade O rei daäl Ele é 58 O rei da qualidade Perceず Começa A ketchup caps O rei da qualidade 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 O rei da qualidade